Música Estamos de volta com você Eu estou aqui olhando na minha Bíblia, tentando abrir ela aqui em umas passagens Que nós vamos hoje conversar com você sobre a importância de sermos verdadeiros e honestos com Deus E claro, sendo honestos com Deus, temos que ser honestos com a situação do nosso coração Por que falamos tanto de coração? É porque no coração que nós abrigamos atitudes desonestas Atitudes de pecado, atitudes de iniquidade, atitudes de inveja, atitudes de sensualidade, atitudes de adultério, atitudes pecaminosas, de morte É do coração, é de lá que nasce Por isso Jesus falou tão sério com aqueles homens que eram os doutores da lei Preocupados com os discípulos na questão de ficar lavando mão Ah, os seus discípulos não ficam lavando mão quando comem? Então eles se contaminam com a mão suja E Jesus fala tão certo Olha, não preocupe tanto que vem de fora não Porque é de dentro do coração que nasce as maldades Então hoje, não fique muito surpreso com o teu coração Ah, eu não esperava isso de mim A gente pode esperar qualquer coisa de nós Porque nós temos que lutar contra a nossa natureza Porque ela está viva e atuante E claro, quando Jesus vem na nossa vida, ele nos perdoa Ele nos lava com o sangue dele Uma nova criatura somos em Cristo Mas aquela velha criatura não está ali Está dormente Mas ela não está Você vai pôr ela à morte todos os dias Você vai matando ela Vai matando Você não mata de uma vez Só quando você chegar no céu Eu e você no céu Que essa natureza A gente vai ter nenhum trabalho mais com ela Aí não precisa fazer mais nada Enquanto estamos aqui na terra Nós temos que vigiar O nosso inimigo A Bíblia fala Orai e vigiai Mas a nós mesmos também O nosso coração Ontem nós falamos sobre algo muito interessante Sobre a questão do salário Como é bom a gente receber um salário No fim do mês Ou durante duas semanas de trabalho Como quer que você seja Que você seja salariado Se é semanalmente Duas em duas semanas Uma vez por mês E você recebe o pago do teu trabalho Mas um versículo muito triste na Bíblia Que ele chega a ser um pouco assustador É Romano 6, 23 Que diz O salário do pecado é a morte Mas não é só a morte de você morrer Fisicamente É a morte e separação eterna de Deus Que a Bíblia chama de morte espiritual É a morte física Mas se você tem Deus Só o físico morreu A tua alma está com Deus Então você não tem morte espiritual A morte espiritual É aquele desligamento eterno de Deus Aonde você vai estar separado de Deus Durante toda a eternidade É uma coisa muito séria Muito triste E a Bíblia fala Não é só eu que estou falando É a palavra de Deus Que o salário do pecado É a morte Mas Na mesma sentença que fala isso Ele fala Porém Contudo O dom gratuito de Deus O presente de Deus De graça Olha que lindo O presente Se pagar nada Já foi dado por Jesus naquela cruz O dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus Como? Crendo em Jesus Aceitando Jesus Buscando Jesus Isso É a palavra de Deus hoje Para o teu coração Isso vai te promover o que? Uma cura Quando você olha para a palavra de Deus E vê nela Ela é verdadeira Ela é para mim Eu preciso dela Eu quero hoje falar Sobre duas pessoas Muitas A maioria das pessoas aqui na Bíblia Quando elas estão lidando Com a vida delas Diante de Deus Eu diria que a característica maior Dessas pessoas Que promove vitória Que promove bem-estar Que promove sucesso Na vida delas É a questão da honestidade É a questão da verdade O apóstolo Paulo Não era um apóstolo pequeno Ele era um grande homem de Deus Que pregava não somente Em Roma Mas em todas as províncias Ali também Em Judá Em outros lugares Ali em Israel E ele era um homem Muito Muito sábio Culto Um homem estudado Estudou ali aos pés De Gamaliel Um homem muito Conhecedor Das escrituras Mas o apóstolo Paulo Com toda essa bagagem Cultural Bagagem teológica Ele Você pode olhar O Novo Testamento A maior parte dela Vem do Espírito Toda ela vem do Espírito Santo Inspirado Mas quem ali Escreveu Foi o apóstolo Paulo Então Ele Você diria Ele Seria aquele Que diria Eu Faça como eu faço Seja como eu sou E ele fala Olha Procura viver Procura Eu sou como Cristo Então você pode me copiar Porque eu sou como Cristo Eu ajo como Cristo Mas isso não quer dizer Que o apóstolo Paulo Não tinha dificuldade Com a questão do pecado Ele tinha Mas o mais lindo Sobretudo Sobre a vida dele É que ele era Verdadeiro Ele era Honesto Ele fala Aquilo que eu quero fazer De bom De certo De correto De nobre De justo Sabe Eu não faço Mas aquilo que eu não quero fazer Que não é nobre Que não é justo Que é errado Que é maldoso Eu acabo fazendo E ele mesmo diz em Romano 7 Ó miserável Homem que sou Então ele era sincero Ele admitia Que ele lutava também Contra a questão do pecado E era necessário Ele confessar É necessário ele lutar E é muito bom a gente ver isso Porque a gente começa a ver Que nós não estamos sozinhos Nesta luta contra o pecado Você hoje pode estar pensando Só eu Todo mundo é tão perfeito Todo mundo é tão bonito Todo mundo é tão espiritual Todo mundo é tão 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 né E eu aqui Tão aquém Não se sinta assim Se inspire Nas palavras Do apóstolo Paulo Que fala Ai eu sou miserável O que eu quero Fazer as coisas certas Acabo não fazendo Ele era sincero E honesto A honestidade dele Era muito boa Porque ela promovia Cura Onde há honestidade Há todo espaço Para ter arrependimento Cura E perdão de pecados Agora Uma outra pessoa também Que era muito honesta Era Davi E Davi a Bíblia diz Era um homem segundo O coração de Deus Mas ele também Vira e mexe Sabia que ele tinha pisado na bola Que ele tinha pecado Que ele tinha transgredido Que ele tinha errado E ele não ficava escondendo Porque quando ele escondia Ele mesmo diz no Salmo 32 Quando eu ocultei o meu pecado Escondi ele Os meus ossos doíam A minha carne Não somente o meu A minha alma doía Mas o meu físico pagava o preço Dores insuportáveis Porque omitia Escondia Então Ele também Em vários Salmos Um dos mais clássicos Que falam sobre o pecado É o Salmo 32 E o Salmo 51 O Salmo 51 É todo um tratar Do coração dele com Deus Onde ele fala Senhor restitui A alegria da tua salvação Porque Onde há pecado A alegria vai embora Eu sei disso Eu sei porque Já abriguei atitudes Pecaminosas Do meu coração E pode crer Não é bom Porque não tem alegria O coração não pode cantar O coração não pode realmente sentir Desembaraçado Tem algo Embrulhando Cativando Enroscando ele Sabe Tem algo assim Que está puxando Chama-se pecado E hoje o Espírito Santo Quer que você entenda isso Que a importância Do pecado Não é só você Reconhecer E esconder É você reconhecer E tratar Pecado não deve ser E não pode ser escondido Pecado deve ser Confessado E quanto mais honesto Você é com você mesmo E com Deus Mais possibilidade De cura Você terá Vamos então Entender isso Vamos então Aprender com o apóstolo Paulo Aprender com Davi A história dele Está aqui na Bíblia Justamente para isso Para nós entendermos A aprendermos Com eles A não Esconder Sabe Omitir Fazer de conta Que não existe Ninguém está vendo mesmo Ó Está aqui dentro Do meu coração Eu só vejo um sorriso Da minha boca Só vejo palavras Mas aqui dentro Mas Deus O mais importante De todos É Deus Ele enxerga Ele vê Ele conhece O meu coração Ele sabe O salmista Também fala isso No salmo 139 Sonda-me, ó Deus E me conheces Deus do som Tu sabe direitinho O meu coração As intenções E tudo mais Que há lá dentro Então hoje Se você quiser conhecer Um pouco mais Sobre essa questão Da honestidade com Deus De tratar com pecados Leia Romano 7 Mas leia mesmo É tão esclarecedor Te ajuda E também Isso é na vida de Paulo Na vida de Davi Salmo 51 E salmo 32 Amém? Nós vamos hoje também Falar sobre uma passagem Que mostra a obstinação Do homem Que opta Esquecer Deus Interessante Que eu estava lendo Ontem a minha Bíblia E eu notei Que tem dois salmos O salmo 14 E o salmo 53 Eles começam Com a mesma sentença Do mesmo jeito Com a mesma Com o mesmo O versículo é igual Diz assim No salmo 14 E no 53 Diz o insensato O tolo No seu coração O que ele diz? Não há Deus Não existe Quem fala isso A Bíblia diz Ser insensato A insensatez É algo tão perigoso Porque ela separa O homem de Deus Primeira coisa Que o insensato acha É que não tem Deus E automaticamente O homem que pensa Que Deus não existe Vai também pensar Na coerência Dos pensamentos Incoerentes dele De que Se pode existir isso Coerência Em incoerência Não existe Mas Digamos que Dentro do pensamento De que não há Deus Quem pensa assim Automaticamente Pensa que não tem pecado Também Ué Se não tem Deus Não existe pecado Não existe Transgressão Não existe Iniquidade Como é que essas pessoas Tratam o homicídio Quando alguém mata Quando alguém Fere Destrói famílias Esperanças Sonhos O que que eles chamam isso? Quando alguém Trai Quando alguém Comete adultério Quando alguém Rouba Quando alguém Vai lá E furta algo Que a pessoa Levou anos Para construir Para adquirir Vai alguém lá E rouba O que que essas pessoas Acham que roubo Que furto Que adultério Que assassinatos O que que é isso? Que nome que elas dariam Então Se elas acham Que não tem pecado Isso não é pecar? Não é transgredir? Então O insensato Nunca vai ver Na ótica Sabe Da palavra De Deus Do que é o certo Do que é o coerente Ele é insensato Então o insensato Além de dizer Que não tem Deus Vai dizer também Não tem pecado E aí vai dizer Não tem céu Aí não tem inferno Não vai crer Na palavra de Deus E é muito difícil Mas hoje Nós vamos ver O perfil Desse homem insensato Aqui Nós falamos Sobre a questão Do salário Do pecado Ser a morte Olha o que diz aqui No versículo 16 de Romanos 1 Diz assim Porque Eu não me envergonho Desse evangelho Porque ele é o poder De Deus Para a salvação De todo aquele Que crê Primeiramente O judeu E também O grego Visto que a justiça De Deus Se revela Nesse evangelho Aqui De fé Em fé Como está escrito O justo viverá Pela fé A ira de Deus Se revela No céu Contra toda Impiedade E perversão Dos homens Que detém A verdade Pela injustiça Que eles Preferem A injustiça E a Detém Desdenham Rechaçam Rechaçam Não acreditam Na verdade Já notou isso? Jesus é real Jesus é bom Jesus é fiel Jesus veio para salvar a gente Que mal há? Só tem coisa boa em Jesus Mas os homens não querem a verdade de Jesus Eles querem a verdade em ocultismo Em seitas Que não são a verdade Procuram 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 A espiritualidade A iluminar Procuram Mas Aquilo que é verdade A Bíblia diz Olha o que eles fazem Eles A perversão A perversão desses homens Se detém Que detém a verdade Pela injustiça Preferem o injusto Preferem o que não é verdade Preferem aquilo que não é Coerente Aquilo que não é Verdadeiro Buscam isso Olha o versículo 19 Porquanto O que De Deus se pode conhecer É manifesto entre eles Porque Deus Lhes manifestou Deus Manifesta a sua presença Em tudo aqui Esse mundo é dele Ele criou A natureza E tudo que há neste mundo Inclusive nós O homem É a coroa Da sua criação Então Para dizer que Ah Não sei se Deus existe É só você olhar a tua volta É só ver a criação Mas não querem ver Não querem admitir Não querem dar o braço A torcer Então Porque os atributos invisíveis De Deus Assim o seu O seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebidos Por meio das coisas Que foram criadas Está claro aqui Olha só Porque os atributos invisíveis A graça O amor Misericórdia Bondade Fidelidade Não é Deus dá sol Todas as manhãs Lua Noite Deus é fiel Onda do mar Tudo isso Sendo percebidos Por meio das coisas Que Deus fez Tais homens São por isso Indesculpáveis Não tem desculpa Para você dizer Ah não tem Cadê a evidência Está tudo aqui Está na Bíblia Deus está falando As evidências Da criação As evidências De que há um Deus Ele sabe que há um Deus Mas não querem reconhecer No coração E aí Vai mais além Dizendo assim No versículo 21 Estou em Romanos Capítulo 1 Se você quiser ver a tua Bíblia comigo Deixa aí comigo Romanos 1 Lino 18, 19, 20 e 21 Por quanto Tendo conhecimento de Deus Todo mundo conhece Sabe que Deus existe Sabe que é interessante São aquelas pessoas Que falam assim Ah, se Deus quiser Eu vou lá Ah, vai com Deus Ah, Deus é Pai Mas na hora que você fala assim Vamos orar e falar com Deus Eles abram o olho desse tamanho Eles falam de Deus para cá Vai com Deus para lá Vai com você Mas na hora de falar que Deus é pessoal Que se pode ter um relacionamento Eles ficam Incrédulos Que incoerência é essa? Então isso aqui Cabe esse perfil aqui São pessoas que Têm conhecimento de Deus Mas não o glorificam Como Deus Sabe que ele é merecedor De honra De glória De poder Ele é Deus Sabe que ele existe Sabe que ele fez tudo Mas não querem reconhecê-lo Como Deus Está aqui na Bíblia Romanos 1 Versículo 21 Nem lhe deram graças Nunca agradecem Pelo sol Pela lua Pelo dia Pelo ar Pelo sono Pelo pão de cada dia Pelo mar Que eles usufruem Pelo rio Que eles banham Pela água Que eles tomam Pelos relacionamentos Por tudo que Deus dá Não Não dão graças nenhuma Antes se tornaram nulos Em seus próprios Raciocínios Porque eles raciocinam Mas o raciocínio Se tem tornado Duro Obscurecendo-lhes O coração Insensato Incalcando-se Por sábios Tornam-se loucos Mudaram a glória De Deus Incorruptível Em semelhança De imagem De homem Corruptível Bem como De aves Quadrúpedes E répteis Fizeram Deus Um homem Deus é igual a gente Basicamente isso É o que está falando A Bíblia Fizeram Deus Aquele que é glorioso Majestoso Criador de tudo Que tem aqui Olha as estrelas Olha tudo Esse universo Que você Está a favor Você acha De onde que veio isso? Está aqui Esses homens Estão achando Que eles Igualam a Deus Se tornam Como um semideus Tiram a glória De Deus Por isso Deus Os entregou Tais homens Assim A imundícia Pelas Concupciências Do seu próprio coração Para Desonrarem O seu corpo Entre si Deus falou Sabe uma coisa? Vou entregar eles Para essa imundícia Que eles tanto Querem ficar Pois eles mudaram A verdade de Deus Em mentira É Esses homens Que falam Não existe pecado Não existe Deus Não existe Não é pecado não Homem com homem Está aqui na Bíblia Não é pastor Que inventou isso Não é evangelista Que Não é pessoas Que são evangélicas Não, não, não Não tem nada a ver Com evangélico Com pastor Tem a ver com a Bíblia E a Bíblia fala Que Deus entregou Essas pessoas Porque eles mudaram A verdade de Deus Em mentira O que é mudar A verdade de Deus Em mentira É dizer que o homossexualismo Não tem problema Que é natural E normal Isso é mudar A verdade de Deus Em mentira Porque a Bíblia diz Olha o que a Bíblia diz Aqui no versículo Por causa disso Deus entregou-lhes As paixões Ínfames Porque até as mulheres Mudaram o modo natural Das relações íntimas Porque o natural De uma mulher Ter relação íntima É com o homem Mas elas mudaram Semelhante dos homens Também Também deixando O contato natural Da mulher Natural Deus fez naturalmente Homem e mulher Mas como aqui na frente Fala que Eles mudaram A verdade de Deus Em mentira Bíblia tem que ser lida No contexto Se você quer entender Essa parte Que eu estou lendo aqui Leia o que eu li antes Falando mudaram A verdade de Deus Em mentira Então mudaram A verdade Em mentira Dizendo Que homem Não tem problema Estar com homem E a Bíblia fala Cometendo torpeza Homens com homens E recebendo em si mesmos A merecida punição Do seu erro Homossexualismo Lesbianismo Não é natural não É pecado E não é porque Pastor ou igreja Não Porque a Bíblia diz O livro de Deus Está dizendo E isso tem nome Só você ver aqui Eu acho que o versículo Chave aqui Para tudo isso É o 22 Que versículo forte 25 Pois eles mudaram A verdade de Deus Em mentira E é isso Que muitas leis Muitas pessoas Que tem autoridade Aí onde que fazem Façam leis Querem fazer Querem mudar A verdade de Deus Em mentira Assinar embaixo Fazer um decreto E dizer Isso aqui é uma lei Agora para o Brasil Como muitas nações No mundo fizeram Mudando a verdade De Deus Em mentira Então isso Constitui-se o pecado E as pessoas Que estão nele Por isso que o pecado É algo muito terrível Porque ele é Altamente enganoso Porque está aliado Ao teu coração E a Bíblia fala Que enganoso É o coração Mais do que todas as coisas Quem conhecerá? Isso quer dizer Que nem eu conheço A capacidade de engano Que meu coração tem E nem você Então é enganoso E o pecado Nos veste Com uma capa De engano Quem está no pecado Está se achando Está tudo bem Mas não está não Está sendo ludibriado Enganado Pela astúcia Do pecado Sabe por quê? Simplesmente por causa Do versículo 25 Porque mudaram A verdade de Deus Em mentira Está meio pesado Aqui hoje Abrindo a Bíblia Mas está na palavra Mas eu quero dizer Algo para você hoje Fica triste não Tem um versículo Muito tremendo aqui Que eu quero entrar nele Em nosso próximo bloco Que fala sobre A bondade de Deus A paciência que Deus tem Com homens assim Deus quer Oferecer perdão Deus quer oferecer Sabe o quê? Deus quer dar graça Sabe? Tem um pensamento Que eu vou falar No próximo bloco Mas vou adiantar já aqui Diz assim O pecado não é impedimento Para a graça de Deus Tem pecado Mas a graça de Deus Quer invadir A graça de Deus Quer ser manifesta Trazendo perdão Reconciliação Arrependimento Então a graça de Deus É necessária E hoje nós estamos aqui Para falar dessa graça Desse amor Nós temos que ser honestos Pecado tem que ser tratado Como pecado Você não pode pegar Uma verdade de Deus Porque a tua mente Tem vontade De que seja assim Porque os homens Vios Pecadores São assim Eles querem mudar Não, eu quero Vamos fazer isso do nosso jeito Então isso aqui Vai ser a verdade Eles pegam Uma verdade Que é de Deus E a tornam Em mentira Para depois Chamar de verdade Mas hoje Deus é um Deus Gracioso Um Deus De perdão Um Deus Que é longânimo Ele é paciente Ele está esperando O homem Se arrepender E é sobre isso Que nós vamos falar Daqui a pouco Eu vou para um breve intervalo agora Eu vou voltar com você Em várias passagens Eu vou até falar aqui Algumas delas João 3,16 Romanos 5,20 Efésios 1 Daqui a pouco mais Eu volto Com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau Tchau